Música Estamos começando mais um Café com Selim E olha gente, hoje vamos falar de beleza, vamos falar de arte Vamos falar de cinema Estou aqui com o nosso querido Rafael Brando Prazer em receber você, Rafael Prazer, Marcelo, prazer em tudo meu, viu? Maravilha Pois é gente, o seu programa já trouxe mulheres lindas aqui Fica todo mundo encantado Mas temos que trazer homens bonitos também Afinal de contas tem uma grande audiência aí com as mulheres Então está aqui o Rafael Brando representando o Brasil Ele é o Mr. Brasil Que chique, hein Rafael? Gratidão, Marcelo Não é para tudo isso, vai Então menino, você sabe que há muito tempo O Brasil tinha um glamour com o concurso da Miss Brasil Parava todo mundo para assistir Inclusive assistia muito com a minha mãe E era aquelas festas, aquelas coisas E de uns tempos pra cá foi assim Não perdendo o glamour Mas ele foi ficando menos popular Não ficava mais como antigamente Que todo mundo parava para assistir Perdeu a magia Perdeu a magia Muito bem E acho que a gente só teve uma Miss Universo Que foi a Marta Rocha Lindíssima, né? Maravilhosa Maravilhosa Mas ainda existem plataformas tentando reativar E o Brasil é um celeiro de beleza Um celeiro de beleza e tal E aí agora a gente começa a ver Mr. Brasil Tivemos há pouco tempo em Votuporanga O Mr. Votuporanga E acho bacana isso Porque antigamente parece que o curso de Mr. era mais de fisicultura Aqueles fortões Sim, é o fisiculturismo Não é? Sim, com certeza E agora não é realmente da beleza e tal Como que funciona isso hoje em dia? Como que se chega a um título de Mr. Brasil? Mudou bastante, né? O glamour do feminino sempre houve E até hoje ainda é muito mais requisitado Ele passa mais na televisão Ele tem mais audiência É incrível como o Brasil se destaca lá fora no exterior Tanto que nós temos a Júlia Gama em segundo lugar no universo Sim Ela tá lá no México gravando novela e tudo Então ainda existe muito glamour Porém agora veio essa parte do metrossexual Da beleza masculina Do homem se cuidar Da harmonização e tudo mais Então o homem veio Aí começou a se destacar nesse momento Então você vê nas novelas Hoje o auge é a beleza masculina O foco são nos homens, não é mais nas mulheres Então assim, nós estamos agora numa ascensão muito grande E o Mr. tá tomando seu espaço O espaço que deveria tomar Foi essa questão de beleza Mas não é como o concurso de Miss Que eles desfilam Que tem todas as cidades, os estados É assim? Exatamente igual É a mesma coisa Você começa representando a tua cidade Da tua cidade vai pro regional Do regional pro estadual Do estadual pro nacional Aí a partir do nacional você tem as franquias no exterior O que são as franquias? Franquias são os nomes dos concursos Cada concurso é dirigido por uma pessoa Por um assessor, por um diretor E aí nós temos CNB, temos estudantil, temos turismo E temos vários leques de oportunidade Pra quem quer ingressar Pra todo tipo de beleza Certo? Então cada um entra na sua parte Tem o estudantil, tem a parte de turismo O CNB que é o mais famoso hoje Que nós temos no Brasil Aí nós temos Las Américas, Beauty World E aí vai Temos aí na faixa de mais de 30 Concursos diferentes Com franquias diferentes Cada franquia te leva pra um posicionamento Dentro do concurso Então você vai pra uma franquia diferente Certo? E que é espalhado pelo mundo Pelo mundo todo Com certeza E é um mercado bem crescente Com certeza Tá em ascensão E é um mercado que tá realmente aquecido Então assim, o exterior tá de olho no Brasil E a beleza masculina hoje vem se destacando Tanto que os modelos masculinos Estão tendo lugares mais reconhecidos Do que o feminino Olha que coisa Pela primeira vez no mercado Olha só É, e o Brasil é rico, né? De beleza Tanto homens quanto mulheres E você começou por um município Pra chegar ao Mister Brasil Você teve que passar por todas essas etapas? Todas as etapas Você começou por que cidade? Eu comecei por Franca Ah, por Franca Franca Interior Capital do calçado Do calçado Basquete, né? Ganhamos novamente aí Destacando no Brasil É Então comecei lá Comecei na verdade com a carreira fotográfica Fazia passarela Fashion Porém O mercado era fotográfico Então comecei com o comercial Fui descoberto Me convidaram pra fazer o concurso Fui sem nenhuma expectativa Eu era muito novo E acabou que deu certo Eu acabei ganhando Aí você ganhou o estadual? Fui pro regional Fui pro regional Disputei o regional em São Paulo Disputei em Minas E aí fui pro estadual Fui pra São Paulo Aí ganhei a franquia de São Paulo Na verdade eu ganhei duas vezes já o estadual E aí fui pro nacional Onde que foi o nacional? João Pessoa, na Paraíba Ah, na Paraíba Super bacana E a primeira vez que eu ganhei pra ir pro nacional Não pude ir Porque eu estava gravando no Uruguai E não deu tempo de eu voltar Que país encantador Pra mim pegou ali Uruguai, Argentina e Chile Maravilhoso Chile não cresce Mas Uruguai é encantador Já foi várias vezes O Roberto, nossa equipe foi O Júnior ainda não E nossa Tem que ir É um turma maravilhoso É um turma, é incrível É um turma, é acolhedor Sim, totalmente acolhedor E eles adoram os brasileiros Sim, é mais próximo do brasileiro Se pegar ali Até o Uruguai mesmo ali Punta del Leste O pessoal é muito acolhedor É super gostoso E outra Lá o mar é doce Tem coisa melhor do que nadar E mergulhar em algo que é doce Maravilhoso Paisagens incríveis Cassinos Incríveis Hotéis maravilhosos O brasileiro que move Tá lotado de brasileiro Hoje pra onde você vai No mundo é brasileiro Vai pra Las Vegas Você encontra brasileiro O Brasil tá em tudo quanto é lugar Tudo quanto é lugar Estamos dominando o mundo Com certeza Outro dia Nós vamos passar até o programa com a Joana Joana é encantadora Ela é brasileira E mora na Islândia Olha que legal E eu fiz uma live com ela Bárbara E ela domina Na Islândia E estamos dominando Tanto a televisão As novelas hoje No exterior Tá cheio de brasileiros Os reality shows Olha pra você pegar os reality shows México, nos Estados Unidos Todos O brasileiro tá lá Tá lá Porque realmente É uma nação encantadora E hoje Querendo ou não O poder masculino Chegou no auge Porque o homem Agora se cuida O homem faz a estética Que a mulher fazia O homem vai pra academia Ele faz dieta Ele tem a parte Estética facial Harmonização Cuidar dos dentes Então hoje O cuidado que nós temos Nos levou ao patamar Do exterior De beleza Porque antigamente Havia muito preconceito O homem passar creme Ah, tirar a sobrancelha Defilar Isso, aquilo Sim Graças a Deus Acabou isso E hoje nós temos A oportunidade De você ser do jeito Que você quer ser E o mercado Ele abre portas Se você quer ser peludo Você pode ser peludo Se você quer cabeludo Barbudo Tem mercado pra todo mundo Verdade E a barba tá na moda No Brasil Tá super na moda As novelas estão bombando As novelas estão bombando E eu tenho dois personagens agora Um vai ser barbudão agora Vamos terminar de gravar Semana que vem E o próximo é sem barba nenhuma Então você imagina Você vai fazer novela? Não São dois filmes Ah, filmes, né? Sim, dois filmes Os personagens estão nos filmes Sim Ah tá Novela você já fez ou não? Não Só participação na reporte Morro de vontade É Esperando oportunidade É Ah, tem que ter Apoio O que é que o pessoal tá esperando? Ah, tem que descobrir Ator Modelo Bonito, né? Pô, é Só tá faltando a oportunidade Não é? Mas fala dos filmes, então Olha, nós estamos trabalhando aí Eu já gravei quatro participações Certo? E agora eu vou ter o meu primeiro filme Como ator principal Ah Então vai ser muito bacana Vai ser um cantor incrível É Nessa Ele faz aniversário Agora completa 70 anos de falecimento E tudo Então vai ser algo muito top Muito bacana Muito legal E realmente é alguém muito reconhecido pelo Brasil E querendo ou não Os cantores são muito reconhecidos no Brasil Eles têm uma história E marca a nossa vida, né? Como a música marca a nossa vida É verdade Pra toda ocasião a gente tem uma música que a gente lembra Ou uma pessoa que marca tudo É verdade Então vai ser incrível Agora tem o Bicentenário também da Independência Também vou fazer um filme também Vou fazer o Dom Pedro II Então vai ser algo bem bacana por isso Até a barba Vai deixar ela crescer mais um pouquinho pra gente gravar Então tem muita coisa pela frente Esse final de semana agora A gente tá fazendo também um curta-metragem Sobre violência contra a mulher Então algo vai ser bem bacana Que a gente vai poder utilizar Tanto na mídia quanto pra escolas Toda essa parte de educação Vai ser bem bacana também Então bastante oportunidade O mercado tá aquecido E estamos trabalhando Maravilha Sabe o que eu achei super legal? Que você falou que vai gravar E que tá montando esse set Do Itaubaté Tem até uma escola lá, não tem? Sim Meu avô tem uma escola Fego Camargo lá Não sei se você chegou a conhecer Mas escola de música Sim, com certeza E tem até um amigo também O Marcelo Mota Que é ator Que também ia filmar alguma coisa em Itaubaté Marcelo Mota é meu irmão Você conhece ele? É mesmo? Eu conheço ele através do meu diretor Que é diretor e cineasta O Dimas de Oliveira O Dimas, sim Claro, claro Então ele é o meu diretor Ele que tá cuidando da assessoria Toda essa parte Ajudando com os filmes Ajudando com dialeto, gíria Tem todo aquele trabalho Pra cada personagem Não é simplesmente você chegar lá e faz Tem todo um trabalho por trás De postura, de imagem A forma de falar Cada época tem o seu vocabulário próprio Então você tem que estudar tudo isso E é muito tempo de estudo É muito tempo de estudo Quanto tempo você tem que estudar um personagem Pra fazer isso? Olha, tudo depende da grandeza do personagem Eu gosto de entrar dentro do personagem mesmo Então eu gosto de ler a obra do personagem A autoria dele e tudo Então eu gosto de entrar na vida dele Pra entender quem ele é Como ele se portaria naquele momento Como ele falaria Como ele reagiria Pra que você possa encarar o personagem De uma forma bacana Que realmente a pessoa olhe pra você e fala É ele Porque só a imagem é pouco Hoje as pessoas peçam muita atenção Na forma que você se comporta Sem dúvida Não é esse filme que você vai fazer Que o Marcelo vai fazer Que ele tava conversando direto com o Dimas Pra fazer um filme Ele acha que não é o mesmo, não é? Ah, o Dimas tá com umas 10 produções Ao mesmo tempo Tá com muita coisa pra vir aí Muita coisa bacana Que ele é o Secretário de Cultura lá Sim, o Secretário de Cultura de Taubaté É incrível, maravilhoso E ele escreve todo dia Então todo dia tem roteiro novo Ele tá com umas parcerias incríveis Com o ex-diretor da Globo Uma coisa super bacana Bem novidade por aí Você acha que Taubaté tá virando um polo de cinema? Literalmente Até o projeto com o governador Que coisa Pra que realmente vire um polo cinematográfico Estamos trabalhando com isso E tem tudo, né? Rio, São Paulo Tá no meio de tudo E a terra do Mazzaropi Que fez vários filmes Tem lá Terra de quem? Claro É falar o que? É mais o que? Não é verdade? E querendo, é uma cidade de artista O pessoal amasse com sangue de artista Lá pra todo lado que você se vira Tem artista E Taubaté tem que ser relembrado Tem que ser remarcado novamente no mapa Pela cultura Pelos artistas que nasceram lá Pelos artistas que representam lá Que estão não só aqui Mas foram os primeiros artistas A estarem internacionalmente conhecidos Inclusive esse cantor que eu vou fazer É o primeiro a arrastar multidões Foi o primeiro a ter um velório Onde tinha 500 mil pessoas No velório dele Então ele foi o primeiro Então assim É marcante E são coisas que a gente tem que lembrar Mas é segredo assim Segredo Tudo Não podemos Sim, sim Alguns spoilerzinhos Alguma coisa A gente ainda não pode falar tudo Só quando lançar Quando lançar o trailer Aí a gente consegue começar a comentar Maravilha, maravilha Então, inclusive o Dimas teve Nós estamos fazendo palestras Falando em filme Teve o filme Hebe Que eu não gostei Já me pronunciei em vários programas Que não tinha nada a ver com ela E aí eu estou fazendo palestras Pelo Brasil Contando a verdadeira história de Hebe Sim E a primeira foi em Caraguatatuba Ali na região E eu estava lá Você estava lá? Eu estava lá Sério? Eu estava lá na plateia Você foi com o Dimas? Sim, eu estava com o Dimas Ah, então eu lembro de você Eu lembro A gente se cumprimentou lá Sim, claro Ah, então você é o Paulo Dimas Eu estava lá Gente, juro pra você Porque eu vi Você chegou até aqui Através do Insta Que eu te procurei Não sei o que Mas eu não tinha caído a ficha Que era a mesma pessoa Que era a mesma pessoa Ah lá Estava escuro Aquele monte de gente Não, é muita loucura Você fala Atende Todo mundo querendo tirar a porta Abraçar Agora juntou tudo Casou Não é quando é pra ser É pra ser Sim, com certeza Porque se o Dimas tivesse falado Olha, leva no café com o Silinho O Rafael Não sei o que, né Mas não Foi isso Realmente foi destino Foi um destino mesmo Com certeza Inclusive o Marcelinho Estava lá um dia no Dimas Você estava lá Sim, com certeza Ele estava lá O Marcelo está num projeto comigo De nós vamos produzir Alguns filmes E eu estou abrindo uma escola de cinema Em Taubaté Chama-se Cine Art School Olha que legal Então realmente por causa disso Porque Taubaté tem tudo Pra ser polo cinematográfico Então já estamos começando a trabalhar Maravilha Em cima disso Então já tem um estúdio fotográfico Um estúdio de cinema E agora vai virar uma escola de cinema E o Marcelo Mota está com a gente Está com a gente Vamos começar a trabalhar A sonha dele é trabalhar com isso Ele é incrível Ele já trabalhou em várias coisas Tem várias participações Além de uma pessoa De excelente coração Sim, muito Não tem nada que falar E eu conheci o No Amor e Revolução Olha No SBT Ele fazia figuração E eu fazia elenco de apoio Então nós estávamos ali Ali Eu já estava falando assim Para o Marcelo me convidar para o programa dele Eu vou ter que ir no Mota para pedir Porque o Marcelo pede para o Marcelo me convidar Poxa, me chama lá para o programa Olha só E você achou que eu tinha chamado Por causa do Dimas ou não? Olha, acho que no começo sim Eu creio até que foi para aquele dia Que a gente acabou se conhecendo Olha que engraçado Aí a gente conversou até Eu falei, cara, meu Deus Não, eu lembro perfeitamente A gente lá Aí trocamos redes sociais Não tinha ouvido lá Olha que engraçado Foi rápido ali, né? Porque eu olho muito no Instagram E tem muita gente assim Que tem um trabalho bacana Que eu gosto de chamar Aí quando eu vi você Até eu falei para o Evaldo Foi ele que contato Foi ele mesmo Mas não tinha caído a ficha Olha que engraçado Aí eu peguei e falei Olha, não sei Não sei se foi ele Se foi o Evaldo que me convidou Então às vezes o Marcelo não está nem sabendo Não, fui eu Não tinha conectado mesmo E a gente já tinha se visto lá Na palestra E depois quando o Marcelo foi na casa do Dimas Que ligou de vídeo Sim, com certeza Que bacana É, o Marcelo está com a gente Em alguns projetos lá É incrível Que a gente puder fazer lá Vamos trabalhar Mas você nasceu aonde? Você nasceu em Franca? São Vicente São Vicente? Aqui no Baixada Santista Eu fui para a Franca com oito Com oito anos? Com oito anos Eu fiquei lá até os doze Depois fui jogar basquete em Ribeirão Aí nunca mais parei Você jogou basquete? Joguei basquete Muito tempo Que bacana E aí acabou que me descobriram Eu fiz uma foto na calçada E uma revista me convidou Para fazer foto E foi Nunca mais parei Desde os doze anos de idade Trabalhando com isso Você está com que idade? 31 31 Tem ainda Muita coisa Quando a gente fala assim É porque hoje Graças a Deus Está mudando muito o mercado Mas existia um preconceito Muito grande No mercado feminino É maior O preconceito pela idade Sim O masculino Até que nem tanto Mas ainda existe Você pode ver Que os concursos Até o 35 No mercado Até o 35 Sim E no mercado feminino São para comer nada Que as modelos Elas tem que ficar Mais gérrimos Para o homem É igual Rafael ou não? O organismo do homem É mais acelerado Então a gente tem Uma certa facilidade Em poder comer mais E emagrecer mais rápido também Mas tem que malhar Você malha bastante Tem que malhar Todos os dias Eu malho com o personal Uma hora e meia Todos os dias Eu sigo dieta Próximo de concurso Não faço o ano inteiro não Eu gosto de comer hambúrguer Lasanha, pizza Comida japonesa Não tem jeito Não dá para a gente Se privar de tudo Claro A vida fica cegação Não pode nada Não pode comer nada Graça tem Na verdade Você ganha dinheiro Para não gastar Tem que gastar Com as coisas boas da vida Você sabe que outro dia Eu li uma coisa Muito interessante Que eu não sabia Que diz É um estudo Que o prazer De comer Da comida Que a gente tem Com a comida É o que chega Mais próximo Do prazer sexual Olha Eu não posso negar não Porque eu amo comer É meu Nossa, que que não Você vê Está tudo Está todo mundo Feito Certeza do mundo Comer É só alface e tomate Eu insisto Toma alguma coisinha É tipo assim É hambúrguer tesão Vem alface Tira alface Por favor Mais um hambúrguer Mas eu sou assim Eu gosto Daqueles hambúrgueres Bem grandes Artesanais Eu tenho vários Dação para o Rio Dação para o Rio Gravar E aí Nós estávamos no hotel E eu falo Ah, eu não quero nada Desceram os dois Aí naqueles quiosques Para a gente Aí volta os dois Com um sanduíche Chamava X Monster X Monster São os melhores Na verdade Vem tudo Você comeu Tudo que podia Tu goste só Eu adoro Esse bobeal Eu ainda peço Para colocar lá Mais 180 gramas De queijo empanado Com Doritos Você aperta aquele queijo Queijo caia Assim Ah, bolo barbecue É A boca enche de Outro dia Ela saiu numa lanchonete E tinha um hambúrguer Assim Para Para quem quer manter O gol Porque em vez Mas era interessantíssimo Eu comi uma vez Há muitos anos Nesta mesma lanchonete Em vez do pão É alface Então vem tudo O que vem no sanduíche Só que assim Ele envolto de alface Ah, não é ruim, né? Não é ruim Não é ruim Para pensar, né? A gente sempre fez isso Quem nunca não pegou a comida Colocou na alface Fez aquela frouxinha, né? Aquela frouxinha E comeu É uma delícia Eu adoro, né? A gente tem que ler Você come com menos peso Põe tudo dele Com queijo Ninguém tá vendo Tá enrolado Já eu faço Já eu faço Já eu faço É rico É verdade Vários dialetos Um é farol Outro é semáforo Outro é sinaleiro Tanto que é o linguajar mais difícil A ser compreendido e aprendido do mundo Por questão da quantidade de gílios e dialetos A nossa cultura é gigantesca Dentro da própria cidade É só mudar de bairro Você vai ver que muda totalmente Vai lá na moca, né, Belo? Vamos ver o macarrão Sim, com certeza E na zona leste dos nordestinos Tem o CTGs lá do CTG é gaúcho, né? Mas o CT alguma coisa dos nordestinos CTR que chama? CTR Que tem lá E os próprios CTGs, né? Da tradição gaúcha Que é muito forte E não tem como Se você vier pra São Paulo capital Você vai sair daqui falando diferente Se você for pro Rio Você vai pegar E cada lugar que você vai E eu pego rapidinho Eu vou pro sul Igualzinho Sai de lá falando Mas são pra Petrolina, né? Voltando Tudo falando igual a Leste Diga, manda uma olhada leste, minha querida Mas o gostoso é isso Não é? É, o problema é que a gente fica misturando, né? Vai misturando tudo, né? O pessoal fala Ah, Rafael, você tem sotaque Sotaque do quê? Eu não sei, realmente Porque misturou Eu morei no Brasil inteiro viajando Então a gente mistura o sotaque Depende do último lugar que eu estava É o jeito que eu vou estar falando Até formatar o cérebro pra conseguir Eu acho engraçado quando fala assim Nossa, o sotaque de paulista Como é o sotaque de paulista? Porque a gente acha que o nosso não é sotaque, né? Sim O carioca tem O gaújo não é o paulista Não, não é sotaque Eles falam O sotaque de paulista E o mineiro já acha que o dele é o correto O mineiro, né? O ai, né? É, aquele R, né? Então nós falamos totalmente errado, né? Você falou que é de São Vicente Quero aproveitar aqui Pra falar que o nosso programa Entra na TV Unisanta Na Baixada Santos, São Vicente Guarujá Ali TV Unisanta Da TV Santa Cecília Faculdade Santa Cecília, né? Sim E são parceiros nossos TV Max no Rio Nossa, no Rio Tanta gente fala que viu o programa TV Max Que bom Estamos na Com Brasil, né? Canal 28 da Sky E estamos na grade Do SBT Interior Sábados, né, Júlio? 19 e 15 Sábados 19 e 15 No SBT Interior Então graças a Deus O programa está crescendo Está bombando Está bombando Está bombando, né? Eu vejo as redes sociais também Estão bombando, né? Todo mundo comentando Parabéns pelo trabalho É tudo trabalho Vai aos pouquinhos De formiguinha Aos pouquinhos Porque acho que Essa coisa de querer Abraçar o mundo Não dá certo Tem que aos pouquinhos, né? Aí vai chegando Mas se vai estar rápido Não é falar dos nossos parceiros também Aqui a Luxcolor Luxcolor Tintas A tinta da pintura inteligente A Cristina Angélica Eliana São parceiras nossas Desde o programa 1 Desde o programa 1 E é um orgulho Falar da Luxcolor Uma empresa brasileira Aí que Sempre atuante no mercado Falar também Da nossa querida Cora Fez um programa lindo Com a gente Está dando a maior repercussão Do Galpão 08 Loja no Shopping Guatemi São José do Rio Preto Está aqui vestindo A Leves Que é Ela vende muito Leves Lá E só ela No Guatemi É exclusividade Da Galpão 08 A Leves Está aqui me vestindo Com muito Tenho muita honra Muito orgulho De vestir a Galpão 08 Estamos aqui Claro No espaço da Lídia Saeg Né Matheus Nossa querida Lídia Que faz o Colar Vida Joalheria tradicional Aqui de São Paulo Co-administradora do Legado Web Junto com o Evaldo Eles estão agora Administrando o Legado E vai vir muita novidade Por aí Muita coisa boa Por aí Né E a Lídia Teve em Taubaté Até lá com o Dimas Foi um evento Que eu não pude ir Que nós estávamos em Jacaré Com o Padre Antônio Maria Sim E coincidiu no mesmo dia Então a Lídia Foi representando o Legado E foi muito bem recebida Foi lindo Muitos projetos Para Taubaté também Viu Sim Ótimo Muitos projetos A gente quer levar exposição lá Fazer palestra lá Porque lá é o berço dela Ela nasceu lá Na rua Barão da Pedra Negra Olha só No dia 8 de março de 1929 Que coisa 8 de março Olha o dia Não podia ser outro dia Não podia ser outro dia Não podia ser outro dia Incrível É realmente Lá ela é exaltada Não tem o que falar Taubaté O pessoal aclama Ela é apaixonada Tanto que tem várias exposições Até no shopping Esse tempo Estava tendo a exposição dela lá Sim Incrível Maravilhosa Eu tive loja lá No Taubaté Shopping Taubaté Shopping E ela é maravilhosa O pessoal assim que eu falo Da minha idade para baixo Tem que procurar No Youtube É a carreira dela O pessoal vê ela cantando Nossa É maravilhosa para cantar Incrível Que voz maravilhosa Eu mesmo não conhecia Esse dom tão a fundo Comecei a conhecer No dia do teu programa Lá em Caraguá E eu comecei a me aprofundar Maravilhosa Que voz incrível E ela amava cantar Nossa Incrível Parabéns Bom Nós falamos aqui do Beto De Votoporanga Temos um videozinho Vamos passar um videozinho Do Beto Oi Marcelo É um imenso prazer Você está recebendo Nosso Mister Brasil Rafael Prando É uma honra para nós E foi um prazer Te conhecer Sucesso Pois é Nosso querido Beto Quando fomos lá na rádio Fomos muito bem recebidos Eu comentei de você Mas lógico Eu conheço A franquia O Beto é dono da Estudantil Ah da Estudantil Tem o Ministério Estadual E o Brasil Estudantil E você ganhou lá Ganhei Ganhei o Mister Brasil Estudantil Sim eu represento o Brasil Na franquia Maravilha Muito bacana E o Beto é uma pessoa incrível Maravilhosa Um coração incrível Muito Fomos muito bem recebido Primeira dama O prefeito de Votuporanga Nos recebeu com muito carinho Nossa Foi inesquecível aquele dia E você chegou a já rodar O mundo Você falou de Dubai De Turquia Você já foi Vai Eu ganhei O nacional Em dezembro de 2020 Então foi muito corrido Porque nós estávamos Bem na pandemia Na pandemia Sim Então eu já tinha a franquia Para ir para os Estados Unidos Com o Kaká Nós íamos disputar lá E representar o Brasil No Mister Brasil Estados Unidos E aí foi adiado Adiou duas ou três vezes Depois a gente Ia para Istambul Acabou no INE Eu fui só para Barcelona Para Barcelona E não consegui ir nos outros Nós temos aí Convite para o Paraguai Los Angeles Tem bastante convite para ir Porém agora Com essa troca Essa correria minha Na área de atuar Que realmente sempre foi o meu sonho Ser ator Então eu comecei como modelo Na expectativa de chegar Onde eu estou hoje Que legal Então o trabalho hoje é árduo O trabalho de um ator É muito mais difícil Do que de um modelo De modelo Sim E modelo sempre É uma paixão minha Eu amo fotografar Eu amo trocar de look Me vestir São quatro guarda-roupas Ai eu não tenho muito saco Quando fala Ai vamos fazer um book Você fala Ai tem que trocar Tem que pôr Tem que gostar Sim com certeza Tem dia que é das oito da manhã Às oito da noite São tipo oitenta looks diferentes Caramba Você tem que trocar calça Camiseta Polar Polar Sapato Não é só troca a parte de cima Troca o look por completo Então é bem cansativo Acho que por isso que a gente Mantém um corpo fitness É Tem que manter Quando não tem chapéu Botina E você faz de sunga De maiô Sim Com certeza De sunga sim A gente faz bastante Já fiz bastante marca De sunga De cueca Da minha época de setenta Que falava O maiô voltou muito O ano passado O ano passado pra cá O maiô As mulheres voltaram a usar Só que agora ele vem Cheio de decotes Mas o homem não fala mais Mas em setenta Tu falava Porque eu ia pra praia Pegou o maiô Pegou o maiô É Hoje fica esquisito Hoje já Fica esquisito Fica meio tipo assim O Caio Tá me estranhando Mas hoje mudou muito O mercado evoluiu Demais Hoje as peças Estão totalmente Diferentes daquela época Mas começou lá Traizão tudo E a ousadia brasileira Não é sempre Com certeza Foi a Leila Diniz Que foi grávida De biquíni na praia Nos anos sessenta Não foi? Tem uma Que foi Chocou Nossa Grávida de biquíni E o Brasil Sempre foi muito Preconceituoso Hoje que vem Se abrindo Conta a isso Tanto que hoje É um dos temas Mais abordados A questão do preconceito Como que existe até hoje Não é coisa não Que coisa absurda Agora vimos aí O absurdo que aconteceu Do racismo Lá em Portugal Com o Bruno Galhaç Absurdo E eles são os amores É incrível Os filhos deles São lindos Maravilhosos Família linda Maravilhosos Com certeza Eles estão de parabéns Pela atitude deles Com certeza E novamente agora Eu pertei na mídia E demonstrar realmente E tem uns bobos ainda Que ficam criticando Falando branco Defendendo preto Gente Pelo amor de Deus Olha o preconceito Onde que chega Não é? Não é? E defender os seus filhos Independente de raça De cor São seus filhos E não pode admitir Como a gente não admite Que fale mal de mãe Que fale mal de filho Tem que estar ali e defender Então parabéns realmente Meu querido Vou te dar o selinho da Hebe Você vai ganhar aqui Do nosso programa Tá aí pra te dar Muita sorte Nessa empreitada aí Do cinema Que você brilha aí Nas telas Foi um prazer Te receber E estaremos sempre aí Acompanhando sua carreira Pra estar prestigiando Que bom Prazer é tudo meu Eu vou continuar acompanhando As redes sociais Pessoal assiste Viu? Vai lá no Instagram Lá é super legal Super bacana Compartilha Salva Salva É isso aí Tchau meus amigos Parabéns Obrigado pelo convite Foi um prazer mesmo Hoje ficamos por aqui Mas semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com Selim Tchau Lá é super legal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto